Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu me chamo Giovanna, mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje, eu trouxe uma resenha completa da linha Juba, da Ouidi Care. Então, eu tenho aqui comigo o shampoo, a máscara, o condicionador, o creme de pentear, modelador de caixas e a geleia seladora. Fiquei testando essa linha por um mês, então eu estou aqui preparada pra falar pra vocês o que eu achei de cada um deles. É uma linha totalmente liberada, ou seja, livre de silicone, parabenos, petrolatos, esses ingredientes que não fazem bem pro nosso cabelo. E a composição de cada um deles tem bastante óleos na sua composição, então é uma linha hidronutritiva, vai hidratar e nutrir os fios. A linha é vegana, não testada em animais, com ativos 100% vegetais. E lembrando que essa linha é pra cabelos ondulados, cacheados e crespos. Então, começando pelo Higienizando a Juba, que é um shampoo limpeza inteligente para ondas, caixos e crespos. Promete limpar, hidratar e desembarassar. E tudo que ele promete, ele cumpre, porque sim, gente, ele faz uma limpeza muito bem higienizada, hidrata e consegue desembarassar os fios. Esse foi o primeiro shampoo que conseguiu desembarassar o meu cabelo. É um shampoo perolado, que consegue limpar muito bem, por mais que ele não faça tanta espuma, porque muita gente se incomoda com essa questão. Ai, não tem espuma, não tá limpando bem. Mas tá sim, gente. E ele foi o shampoo mais hidratante que eu já testei na minha vida toda. Então sim, tá aprovadíssimo. Me apaixonei por esse shampoo, que não deixa nada de aspecto de ressecado, emborrachado, não. E sim, parece que eu passei um condicionador no meu cabelo, porque ele fica desmaiado, bem desembarassado e hidratado. Os ingredientes principais do shampoo é o óleo de linhaça dourada, rica em ômega 13-6, proporciona condicionamento e brilho acetinado aos fios. E o extrato de avelã possui ação emoliente e atuando no interior da fibra capilar. E ele contém 500ml. E o modo de uso indica sim puxar a espuma pro comprimento, porque, gente, não tem que ter medo do ressecamento utilizando esse shampoo. Não tem o porquê, porque ele hidrata também os fios. Então não tem problema puxar a espuma pro comprimento, porque não vai deixar seus fios ressecados. Confesso pra vocês que quando eu fico dois dias sem lavar o cabelo, ou eu sinto que meu cabelo tá com muitos resíduos de finalizadores, de produto de day after, aí sim eu opto por duas lavagens com esse shampoo. E aí já na segunda lavagem eu vejo mais espuma, meu cabelo bem hidratado e limpinho. Agora vamos falar dessa máscara hidronutritiva, liberada para todas as curvaturas, com 500g. Seus ingredientes principais é manteiga de murumuru orgânica, promove ação condicionante e restauradora dos fios, óleo de coco, autoteoria hidratante, brilho e maciez. E o óleo de linhaça dourada, rica em ômega 3 e 6, proporciona condicionamento e brilho acetinado aos fios. Ela também contém o extrato de avelã e o óleo de coco, que meu cabelo ama demais. E tudo que ela promete, ela cumpre, agindo de 5 a 15 minutos. Você decide, então, no mínimo 5 minutinhos e no máximo 15. Bem prática para fazer um tratamento top, como essa máscara faz. Eu utilizei uma vez por semana, ou seja, 4 vezes durante esse 1 mês. E sim, gente, tive muito resultado. Vou tentar deixar uma fotinho de um antes, antes de eu utilizar essa linha. E essa foto mais atualizada de hoje, inclusive, que eu usei essa linha maravilhosa. E sim, utilizando o shampoo e a máscara, eu já ficava satisfeita. Não sentia necessidade do condicionador, porque ela já tem ação condicionante. Mas sim, eu testei eles três juntos e também deu um resultado ainda melhor, tá? Mas eu sentia, sim, utilizando só a máscara e o shampoo, utilizava e dava certo também. Sentia minhas cutículas bem seladas, cabelo bem desmaiado, macio, brilhoso e sedoso. E a questão de cheiro, gente, eu achei todos eles muito parecidos. É um cheiro suave, ao mesmo tempo bem perfumado. A máscara um pouquinho docinha, tem pouquíssima diferença. Oi, impressão minha, gente. Porque pra mim, basicamente, todos eles têm o mesmo cheirinho maravilhoso, tá? Aprovado também. Agora, o condicionando a juba, que também é hidronutritivo, vai hidratar e nutrir seus fios, confere emoliência e maciez aos cabelos. E ele cumpre isso sim, gente. Deixa o cabelo bem desmaiado e macio. Seus ingredientes principais também são a manteiga de murmura orgânica e o óleo de linhaça dourada. E de diferente, tem o óleo de abacate. Possui ação emoliente e nutritiva nos fios mais danificados. O modo de uso do condicionador também é o mesmo passo a passo da máscara, que é tirar o excesso de água, aplicar mecha por mecha, desembaraçar e deixar agir. Mas o tempo de ação é que muda pra três minutinhos. Muito prático. Testei utilizar só o shampoo e o condicionador e parecia que eu tinha passado uma máscara de tratamento no meu cabelo de tão macio, brilhoso e desmaiado que ele deixou o meu cabelo. Agora vamos falar do Encaracolando a Juba, que é um creme de pentear modelador de caixos. Eu peguei a versão pra cacheados, que é o 3A, B e C. Mas tem a versão pra ondulados e pra crespos também. Só que no meu caso, que eu sou ondulada, só alguns caixinhos eu tenho aqui. O meu cabelo, ele gosta bastante de produtos pra cabelos cacheados, cremes mais consistentes, mais pesados, no sentido de consistência mesmo. Porque esse produto não pesou nadinha no meu cabelo. Ele tem proteção térmica e os ingredientes principais também é a manteiga de murumuru orgânica, óleo de linhaça dourada e o extrato de avelã, que possui ação emoliente, atuando no interior da fibra capilar. Aqui tem uma guia de modo de uso, mas eu fui testando a cada finalização que eu fazia no mês, eu fazia diferente algum detalhe. E de todas as formas, esse produto me surpreendeu. Testei com pouco produto, uma finalização bem rápida, preguiçosa. Testei deixar secar naturalmente, com difusor, só o secador, que aí já dá mais volume, né? Porque bagunça um pouquinho o cabelo. Mas aí não é problema do produto, e sim da forma de secar o cabelo. Com difusor, gente, que foi esse resultado aqui, maravilhoso, que eu amo, que traz definição e um volume mais controlado, utilizando bastante produto em todos os fios, pegando mecha por mecha, utilizei acessórios diferentes, como escova, pente de dentes largos, o pente de dentes fininhos também. Também tem ação condicionante e contém 500ml. Muito prático pro dia a dia. Apertou, gente. Eu confesso pra vocês que eu tava assim, ó, só utilizando esse produto, eu tô ainda, querendo só utilizar esse produto pela praticidade e o resultado também, é claro, né? Mas é muito prático isso aqui, gente, apertou, já tá aí na sua mão, você consegue pegar a quantidade que você deseja, depende da forma até onde você vai apertar, né? Ele tá aqui assim, mais ou menos, isso que eu uso em grande quantidade ali, claro, não exagero, mas pra meu cabelo, que tem bastante, gente, tem que usar uma boa quantidade e faz mais de um mês, assim, um mês em alguns dias que eu utilizei. Então, pra mim, tá durando bastante, inclusive, olha só, tá aqui mais ou menos. Tchau, Então, como vocês viram, o resultado é de muita definição, consegue traduzir volume, sim, aí você vai apostar numa finalização que traga volume, traz brilho, controle de frizz, um day after incrível. Hoje, eu utilizei apenas o creme de pentear, porque eu gravei um vídeo separado pra vocês da resenha só do Encaracolando a Juba. Quero gravar ainda do Modelando a Juba, que é uma geleia celuladora que promete definição e muito brilho sem ressecar. Hoje, eu utilizei só o creme de pentear porque eu gravei o vídeo separado pra vocês, a resenha só do Encaracolando a Juba. Vou gravar também a resenha separada só deste produtinho aqui, que inclusive pode ser finalizado com ele e utilizando no day after também, ou seja, com o cabelo molhado ou seco, pode apostar nesse produto. Promete cachos definidos por até 72 horas e ele promete e cumpre, tá? Dura bastante os cachos, traz fixação pros fios sem deixar aquele cabelo duro, sabe? De gelatina, por exemplo, que costuma deixar. Esse produto aqui não deixa e não deixa aspecto de ressecado como muitos gels, gelatinas costumam deixar. E esse aqui é diferenciado, não ressecou os meus fios, não deixou nenhum aspecto de ressecado. Aqui na embalagem tem uma guia de modo de uso, tanto pra finalização quanto pro day after, tá? Eu testei na finalização ele puro no meu cabelo, testei também passar o creme de pentear e por cima a geleia, deu certo também, e os dois misturados, ou seja, dou um pumpzinho da geleia, um pumpzinho do creme e vou misturando. Confesso pra vocês que a textura não muda, fica basicamente a mesma coisa da textura do creme de pentear, não interfere muita coisa. E dessas três formas eu aprovei e no day after também. E seus ingredientes principais também é o óleo de coco, óleo de linha asa dourada e extrato de avelã. E esse produto tem ação condicionante, protetor térmico e tem 300 gramas. Então sim, gente, essa linha tá super aprovada, me apaixonei por cada um deles, tá? E tudo que eles prometeram, eles cumpriram. E pra não perder nenhuma resenha, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixe seu joinha pra mim entender que vocês gostam de resenhas de produtos da Weed Care. Deixe seu joinha. Já comenta aqui embaixo se você já testou algum desses produtos ou tem interesse, tem alguma indicação de um produto que eu não mostrei aqui da Weed Care, comenta também, tô sempre respondendo vocês o mais rápido possível. Linha aprovada e estou indicando pra vocês testarem que vale muito a pena essa linha, inclusive é bem profissional, vai trazer resultados rápidos como eu tive em um mês. Inclusive, essa linha é muito utilizada em salões de beleza, ou seja, é uma linha bem profissional e que realmente trata os fios. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, vou deixar outros vídeos na tela de vocês e até o próximo. Um beijo! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti